Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Qual uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso que será abstrato bem A beleza é mesmo tão fulgaz Com uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Pode parecer fraqueza Mas que seja fraqueza A alegria que irá Ela vai sem eu dizer Só amanhã não for nada de sol Caberá só em esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso que será abstrato bem A beleza é mesmo tão fulgaz Uma ideia que existe na cabeça e não E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza em cruz A alegria que irá Ela vai sem eu dizer Só amanhã não for nada de sol Caberá só em esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Precisa saber Precisa saber Te daram as estações Nada mudou Mas sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Viu pra sempre Sem tratar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí não estamos bem Mesmo com muitos motivos Vai achar tudo como está Diz que rei tentar agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mudaram as estações Nada mudou Mas sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Viu pra sempre Sempre a cada Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí não estamos bem Mesmo com tantos motivos Vai achar tudo como está E aí não estamos bem E aí não estamos bem Tentando tentar agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos Mesmo com tantos motivos Tentando tentar agora tanto faz Obrigado 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 A humanidade é desumana, mas ainda tem os chances, sol nas brancas, só sabe quem não quer quando o sol vai. A janela do teu quarto lembra de ver, que o caminho é um sol. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo, quem roubou a nossa curagem do credor. Vem com o desejo, de mãos sentimos dor, quando o sol bateu. A janela do teu quarto lembra de ver, que o caminho é um sol. Obrigado. 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 A virtually. Estátuos e cofres e paredes pintadas, quem sabe o que aconteceu. Hum, ela se jogou garrafa nela do teu quartodocagrana, que é s TLM. Tome agora É só o vento lá fora É como fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou perdendo o teu pesadelo Só vou lutar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero dar mais um rito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse a noite Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Não me diz Por que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Para mais É preciso amar as pessoas Se não houvesse a noite Porque se você parar Eu amagreço Na verdade não há Sou a conta grã Sobreu de areia Você me diz que seus pais Não entende Mas você não entende Seus pais Não sei como os seus pais São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Obrigada Não sei como os seus pais Não sei como as pessoas 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 Se meus joelhos estão doez-se mais Diante de um monte que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar este um sol Este um sol Este um sol Este um sol Assim estarei pronto Pra comemorar Se tornar meu só amigo E curioso O macho e nada a ver Lava, lava Com os corais Mas Valeu a pena Valeu a pena Você me fez Se virou, pergunha As palavras De um livro Simples final Simples final Simples final Simples final Valeu a pena Valeu a pena Eu sou buscador de ilusões Eu sou buscador de ilusões Valeu a pena Eu sou buscador de ilusões Valeu a pena Eu sou buscador de ilusões A minha alma está armada E é montada Para cada um sossego Eu sou buscador de ilusões Mas faz sem voz Faz sem voz Não é paz É medo É medo É medo É medo É medo É medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz E eu não quero conservar Eu sou buscador de ilusões E eu não quero conservar Eu sou buscador de ilusões A minha alma está armada E é montada Para cada um sossego 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 Mas faz sem voz Faz sem voz Não é paz É medo É medo É medo É medo É medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz Que eu não quero conservar Para ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz Que eu não quero conservar Para ser feliz Atrás do condomínio É para trazer proteção Mas quando trazia tudo Eu já não sei o que está nessa prisão E agora assim que tem um piso Faço um filho comigo Mas eu venho se sentando a motora Um dia de domingo Procurando Para você dizer Que eu Nesse fim O domingo É o domingo É pela paz Que eu não quero ser Que eu não quero ser Que eu não quero ser Abra-me do condomínio É pra trazer proteção Mas vamos fazer a futura A você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me intercita na outra hora No dia de domingo, domingo Procurando na vontade, mas eu não quero Ter esse filho do assino É pela paz que eu não quero seguir Admitir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitir Pode avisar Pode avisar Me vi de uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Pode avisar Me vi de uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com o novo enredo Outro dia de furia Com o novo enredo Outro dia de furia Eu ia escondi Eu ia escondir Eu ia escondir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia escondir Eu ia escondir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Me vi de uma doença que me deixe em casa Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, hoje sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, hoje sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu me vi, eu não vou me abalar, os meus pais já me dão com a minha boca. Hoje eu me vi, eu não vou me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa, hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa, hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. Hoje eu me abalar, os meus pais já me dão com a minha casa. As flores são bonitas em qualquer lugar Muitas vezes me informam, mas eu tenho que ver